Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que a graça e a paz do Senhor, ela esteja mais uma vez sobre a tua vida, eu sou Luiz Feijó, teu irmão em Cristo, e hoje o Senhor, ele tem uma palavra que vai abençoar o teu dia, ela vai te edificar e te ensinar, e a paz do Senhor, ela vai estar mais uma vez sobre você e sobre a tua família, amém? E claro, logo após a mensagem, nós vamos estar orando por você, com você, pela tua família, então é importante que você ouça a mensagem completa, você vai estar alimentado e fortificado para suportar mais um dia junto com o Senhor, amém? Mas antes eu quero te pedir que você deixe o teu gostei aqui, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho na opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que nós postarmos aqui uma mensagem nova, amém? Todo dia nós estamos aqui trazendo mensagens para te ensinar, exortar, trazer a alegria novamente para a tua vida, esse é um projeto que o Senhor colocou em nossos corações de levar a palavra dele para aqueles que precisam, ou seja, você meu querido, você minha querida, tudo pode passar, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. E creia que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, amém? Meu querido, eu quero estar lendo aqui com vocês a passagem que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 6, que é muito conhecido, que fala sobre o julgamento, nós gostamos de julgar os outros, então é uma mensagem que você vai refletir nela, e veja o que Jesus disse, porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave que tem no teu próprio olho, assim tu és um hipócrita. Olha a palavra aqui, meu querido, olha o que a palavra e a mensagem do Senhor, ela quer mostrar para você, ela quer te ensinar, te exortar, na verdade. Jesus, ele estava chamando a atenção ali, para que nós parássemos de julgar os outros, porque nós gostamos de nos escandalizar com os erros que os outros cometem, não é verdade? com os pecados dos outros, e deixamos de olhar a nossa própria vida, e nós percebemos quanto isso é difícil no nosso dia a dia, não é verdade? Na maioria das vezes nos descuidamos na nossa vida, e ficamos cuidando da vida alheia, apontando e condenando os pecados e os erros dos outros. Isso revela a nossa natureza humana para ser verdadeiro, porque é assim que o ser humano que não conhece a Cristo, ele age de forma natural dessa forma, mas você como conhecedor do Senhor, se diz servo do Senhor, se você age dessa maneira, gosta de julgar os outros e não enxerga os seus próprios defeitos, você tem alguma coisa que precisa ser mudado, precisa ser modelado pelo Espírito Santo. Nós devemos tomar muito cuidado, porque Jesus, ele desaprova esse tipo de atitude, ele vai te chamar de hipócrita, como a palavra do Senhor está te dizendo. E eu tenho certeza que você não vai gostar de ser chamado disso, porque quando você leva esse nome de hipócrita, e se isso for verdade, automaticamente isso vai tocar no teu íntimo, no teu coração. Mas já as vezes o teu orgulho e a tua soberba não vai querer assumir o teu erro. Você já sentiu isso na tua vida alguma vez? Então se você tem agido dessa maneira, e olhado para os erros dos outros, e eles te machucam, mais do que os teus próprios pecados, está na hora de você rever as tuas atitudes. E nessas muitas vezes que fazemos isso, nós somos muitos juízes, nós condenamos até demais os erros dos outros, e não enxergamos os nossos próprios. O ser humano, ele gosta de fazer isso, e na verdade ele tem dificuldade em encontrar os próprios erros, porque na verdade nós nos acostumamos a olhar a vida alheia, a olhar os erros dos outros. Nós gostamos de caluniar, de falar mal, e Deus, ele não aprova esse tipo de atitude. Muitas das vezes, quando você fala mal demais, olha muito a vida dos outros, começa a criar-se aí, mentiras, fofocas, falsos julgamentos, porque você não sabe de fato o que está acontecendo, então é necessário nós tomarmos cuidado, e aumentar a nossa santidade, eliminando esse tipo de atitude. Cristo disse que a nossa boca, ela fala do que está cheio, o coração, então perceba o que essa palavra quer dizer, se você só fala coisas que não devem, se você só fala mentira, fofoca, se você gosta de olhar a vida dos outros e julgar, então teu coração na verdade ele está distante do Senhor. Fique muito atento àquilo que você fala. E isso não é diferente nas igrejas também não, no meio cristão. Tem muita gente que não deixou essa parte do velho homem para trás, esse tipo de atitude. Tem muita gente fofoqueira, tem muita gente que mente dentro do meio cristão. E muitas vezes essas pessoas tentam demonstrar uma espiritualidade tremenda, mas é por isso que nem mesmo nós, nem mesmo esse tipo de pessoas, devemos nos preocupar com a vida alheia, porque nós de fato não sabemos o que se passa um com o outro, no seu íntimo na verdade nós não sabemos. E finalmente esse tipo de atitude vai te tornar uma pessoa egoísta, porque você só está se tornando mais uma vez um religioso. E é assim que Jesus tratava junto com os fariseus e os publicanos, porque na verdade era um bando de hipócritas, porque eles gostavam de apontar os erros dos outros, os pecados dos outros e não enxergavam os próprios. A palavra do Senhor vai te mostrar isso. Perceba o que Jesus quis dizer aqui, a analogia, a comparação que ele fez, ele quer dizer que você gosta de olhar aquele pequeno cisco que está no olho do teu irmão e não olha que no teu próprio olho tem uma trave, ou seja, um negócio enorme. Perceba aqui a comparação que Cristo fez, é bem fácil de ser entendido. Perceba que ele quer dizer que tem algo muito maior na tua frente, que te faz pecar, que te faz errar e você, em comparação ao erro do outro, tu está olhando o outro, apontando o outro, julgando o outro, mas na verdade tu tem um pecado muito maior do que ele. E isso está te tornando um cego espiritual. A primeira coisa que nós temos que fazer é tirar isso dos nossos olhos, aquilo que nos faz pecar, corrigir a nossa vida, para depois nós, com amor e cordialidade, como a palavra do Senhor diz, buscar ajudar o irmão. Não podemos apenas apontar o erro dos outros, nós precisamos nos corrigir primeiramente, para depois que aquela situação tiver sido regularizada na nossa vida, aí nós podemos ajudar, não é falar mal dos outros, não é isso que eu estou querendo passar para vocês, mas sim, quando você é uma pessoa que usa do amor de Cristo e está vivendo na palavra dele o que ele quer que você viva, você pode sim, com amor e com a palavra do Senhor, exortar aquela pessoa que precisa enxergar e tentar tirar esse pecado que está fazendo ela errar. A palavra do Senhor vai dizer que o amor dele cobre multidão de pecados. Deus, então se você tem o amor de Deus no teu coração, você tem que cortar o mal pela raiz, você não pode ficar espalhando fofocas, mentiras, coisas que vão de desencordo da palavra do Senhor, com pessoas que gostam de ouvir isso, porque na verdade você só está sendo um propagador do pecado e não do evangelho de Deus, entendeu aqui que a palavra quer te passar? A palavra do Senhor, ela vai te dizer que nós como espirituais, ao vermos o irmão caindo em tentação, nós devemos socorrê-lo e não apontar o erro porque ele caiu, porque nós, da mesma forma, nós ainda estamos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a errar e a pecar também. A palavra vai dizer que carreguem os fardos uns dos outros e assim nós estaríamos cumprindo a lei de Cristo. Glória a Deus! Jesus carregou os nossos fardos, ele se colocou no nosso lugar naquela cruz, ele não nos julgou, mas se entregou por cada um de nós. Apesar de todos aqueles pecadores que vieram a ter com Cristo, ele não apontou o pecado e o erro deles. Aqueles que com um coração humilde e redimido, quando o Senhor Jesus percebeu isso neles, o Senhor disse, vá em paz, não pegue mais, vá em paz, a tua fé te salvou. Então entenda o que Cristo e o amor dEle quer que você faça, que você pratique, o que Ele quer que você seja diante dEle. Glória a Deus! Pare nesse momento de ser esse tipo de pessoa carnal, que gosta de ficar falando, apontando, julgando os outros e entenda e compreenda o que a palavra do Senhor, ela quer que você seja diante dEle, entenda o propósito do Senhor na tua vida, amém? Então nesse momento, eu espero que você tenha aprendido a palavra do Senhor e nós vamos estar orando junto com você, por você, pela tua família, pelo teu dia, que ele seja mais um dia abençoado, que todas as tempestades e adversidades que possam vir na tua vida, o Senhor possa ser o teu escudo e elas não cheguem a te tocar, amém? Glória a Deus! Então se concentra no Senhor agora nesse momento, pede a Ele, não deixe que nada te distraia e continue mais um dia, toda vez nós dizemos aqui, continue o dia todo falando, orando e pensando no Senhor, amém? Senhor meu Deus, tudo poderoso tu és, Senhor, nas nossas vidas, nós te engrandecemos, te exaltamos, glórias sejam dadas a ti, meu Deus. Então te agradecemos, meu Pai, por mais um dia abençoado que o Senhor nos deu, por este irmão e esta irmã que ouvem essa palavra, não é a nossa mensagem, mas é a tua mensagem, Senhor, a tua palavra. Ela muda vidas, ela salva vidas, ela liberta, ela cura. Que o Senhor possa mudar o jeito de andar e de falar e de pensar desse irmão e dessa irmã que necessita, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de levar a tua palavra até esse coração que nos ouvem agora. Te oramos por aqueles que estão com as suas vidas atribuladas, cheios de dívidas, problemas, causas na justiça, tudo aquele que vem atirar a nossa paz, Senhor. Parece que essa pessoa só vive dentro de um deserto e não consegue sair mais dele, mas Senhor Jesus, nós queremos te pedir por essa vida que eles possam entender que na tua presença, confiando em ti, o Senhor dá uma vida abundante, uma vida cheia de paz e alegria diante do Senhor, assim como a tua palavra nos diz. Que eles possam entender, meu Deus, que o Senhor é aquele que acalma o coração atribulado, que o Senhor é aquele que tira o fardo pesado. E nós estamos aqui te clamando por mais um milagre e por aquelas pessoas que necessitam do toque da tua mão poderosa nas suas vidas, Senhor. Pela cura, pelo livramento, pela salvação daquele que necessita, Senhor, e libertação daquela vida, por aqueles que têm vícios e hábitos maus que os fazem pecar, Senhor, e desanimam a tua presença, Senhor. Que a tua graça abundante possa estar sobre essas vidas, sobre aqueles que intercedem pelos seus entes queridos, Senhor. Por aqueles que estão doentes, com dores no seu corpo, na sua mente, com algo psicológico, que eles possam entregar as suas vidas a ti e pôr a sua fé diante de ti, Senhor. E saber, entender e compreender que só o Senhor é o que pode fazer nas suas vidas. Glórias a Deus. Te pedimos misericórdia também, meu Deus, pelos nossos erros e nossos pecados, pelos nossos julgamentos, que somos homens falhos. Nós apontamos e julgamos os outros facilmente, Senhor. Que o Senhor possa tirar esse hábito, esse pecado de julgar os outros de nossas vidas, Senhor, do nosso olhar, da nossa mente. Porque não conseguimos ver que isso é fácil demais ser feito e não olhamos os nossos próprios erros. E que o Senhor tira todo esse mal, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos andar cada dia mais em santidade. E que o Senhor aumente a nossa comunhão junto contigo, meu Deus. Deus, nós não queremos sair diante da tua presença. Nós sabemos e entendemos agora, neste momento, que o Senhor é aquilo que há de melhor para o nosso meio físico e espiritual. Que nós entendemos que o Senhor é aquele que nos resgata, nos dá alegria, Senhor. Que o Senhor nos conforta e nos alimenta com a tua santa palavra, em nome de Jesus. Então, meu Deus, controla os nossos ânimos, tira todo o estresse, controla a nossa língua, que é aquilo que nos faz pecar. Que possamos ser instrumentos de bênção em espalhar a tua verdade para aqueles que precisam ouvir, meu Deus. Que o Senhor possa destruir e derrubar toda a obra maligna que possa ter sido feita para esse irmão e essa irmã. Que eles não creiam que o diabo é mais forte que o Senhor. Que eles creiam que o Senhor é o tudo nas suas vidas. Que nada pode separar eles do amor de Cristo. E como a tua palavra diz, meu Deus, tudo posso naquele que fortalece. Cremos nessa promessa, meu Deus, que o Senhor vai nos fortalecer em mais um dia. E queremos ser uma nova criatura a cada dia, meu Deus. Queremos que a tua palavra seja a nossa regra de fé, aquilo que nos rege. E que possamos dar bom testemunho diante dos homens aqui na terra. É por isso e por tudo que eu te oro e te agradeço. No nome do teu filho Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida irmã. Eu te agradeço mais uma vez por você ter ouvido essa mensagem. Não é por você ter nos ouvido, mas ter ouvido a mensagem do Senhor. Então, peço que você compartilhe essa palavra com aqueles que você sabe que necessitam de ouvir. Uma mensagem de renovo, de edificação para as suas vidas. E de exortação também. Que a palavra do Senhor, ela é um manual completo de regra e fé. Para que nós andemos bem nesse mundo aqui. Então, compartilha. E eu te espero na próxima mensagem em nome de Jesus. E eu te espero na próxima mensagem.